Bem-vindo ao canal Mistremos dos Concursos e hoje, agora, neste momento, peço que você fique até o final pra gente falar sobre, pra mim, essa que é a maior oportunidade pra quem estuda pra tribunais, tá? Quem quer iniciar no mundo dos concursos, quem quer passar um concurso de tribunal, hoje, agora, neste momento, nós vamos falar sobre, pra mim, algo que é, incrivelmente, a melhor oportunidade nos próximos anos pra tribunais, tudo bem? Bem-vindo, antes de mais nada, eu vou te pedir que você inscreva-se no canal pra você não perder nenhuma notícia sobre esse concurso que eu vou falar e sobre outros concursos que eu tenho falado no canal, sempre notícia atualizada, com grande chance aí pra você programar o seu estudo sobre quais assuntos, sobre quais concursos você pode prestar com grande chance de aprovação, que foi isso que eu fiz, ok? Então, vamos lá, vamos conversar sobre o que eu quero falar com você hoje. Hoje é, especificamente, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu trabalhei no tribunal por cinco anos, tá? Eu fui oficial escrevente, que seria o cargo de técnico de judiciário do tribunal, e, então, eu tenho uma boa base, uma boa experiência de como é trabalhar, como funcionam todas as engrenagens, como funciona o sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do TJRS, nas comarcas do interior, trabalhei na comarca de Vacaria, uma comarca muito legal, e acompanhei durante cinco anos, né? Tive esse trabalho direto, prático, como oficial escrevente, como técnico de judiciário, o cargo que hoje é a denominação que vai ser do oficial escrevente. E esse foi um dos concursos que eu mais me dediquei, porque eu achei a oportunidade, né? É um concurso que tem um grande número de vagas, tá? Então, eu vi nesse concurso a chance de eu entrar num cargo público melhor, com uma melhor qualidade de vida, com um salário bom, né? Que é um cargo do judiciário, tá bom? Então, esse foi o concurso que eu migrei, saí da carreira bancária, para a carreira jurídica, vamos dizer assim, de tribunais. Então, eu gostaria de conversar com você, assim, por que eu acho que é a melhor oportunidade. Isso é muito importante, tá? Hoje, essa semana que passou, dia 9 de junho, saiu uma notícia que é verdadeira, né? Onde que o desembargador fala do plano de carreira do Tribunal de Justiça. Então, o concurso de oficial de justiça, que é um salário um pouco mais elevado, que seria de nível médio, todo mundo estava esperando, porque o cargo é de nível médio, mas com o novo plano de carreira, foi uma luta, uma conquista aí dos oficiais de justiça, o cargo vai ser de nível superior. Então, muito se falava que, ah, mas estuda, porque até o plano passar vai demorar e pode ser que o concurso deva sair com nível médio. Não aconteceu. Exatamente o desembargador falou, na semana passada, que vai aguardar a aprovação do projeto para posteriormente fazer os concursos e isso inclui o concurso de oficial de justiça. Então, isso leva a crer que, leva a crer, não, é 99%. Aprovado o projeto, vai ter então a questão do oficial de justiça ser de nível superior. Então, aí muita gente está decepcionada, muita gente está triste, está estudando aí um ano para esse concurso, que já era para ter saído, porque era para ser de nível médio. Então, chegou um ponto onde que ela se abateu e praticamente largou a mão desse concurso, porque não tem como fazer, que não é formado em direito nível superior. Aí que está a grande sacada. Tem duas oportunidades. Uma que eu vou falar agora e outra que eu vou falar depois. Eu sei que para você, que você lutou por estar estudando, é o seu sonho ser oficial de justiça do TJRS, não vai poder fazer porque não tem o nível superior. Então, só tem uma chance de você ser oficial de justiça do Tribunal de Justiça, é fazer o superior para um posterior concurso. Basicamente, eu vejo isso. Só que a oportunidade que eu vejo é para você, que é formado em direito. A gente sabe que tem muita gente capacitada com o segundo grau que estudar para esse concurso e vai ficar entre as primeiras posições. Então, a gente tem, por exemplo, vamos colocar aí que sejam 200 a 400 vagas que eles vão chamar. É mais ou menos isso que varia a quantidade de chamados para o concurso de oficial de justiça. Então, colocando que seriam 200 pessoas, se o segundo grau não vai fazer, daqui a pouco, de 200 vagas, você pode ter certeza que uma 100 vagas seria de pessoas que tenham o segundo grau. É um concurso que diminui bastante a concorrência. Então, sendo ele de nível médio, a gente iria para uma faixa entre 50 a 70 mil inscritos. O que eu fiz, que eu quase fui aprovado, fiquei na posição 400, chamaram acho que 170, era 78 mil inscritos, ok? De 2010. Então, é um concurso que tem uma grande quantidade de concorrência. Então, para você que é formado em direito, olha só que oportunidade. É um concurso que agora passa a ser de nível superior. A quantidade de nomeação vai continuar a mesma. Eu acredito que vai até ser um pouco maior, porque a gente está um tempo maior sem concurso de oficial de justiça. Então, basicamente, eu entendo que possa haver uma nomeação até maior. E você vai ter uma concorrência menor, você vai concorrer apenas com nível superior. E, como eu disse, esse concurso de oficial de justiça, basicamente, a maioria, o grande parte das pessoas que passam são de nível médio, tá? São de nível médio. Ou começaram a cursar uma faculdade. Então, fica aí a minha dica, tá? O salário inicial básico é 4.700 reais, só que tem os planos de subir na carreira. Eu olhei o projeto do plano de carreira do Tribunal de Justiça, ele é melhor que o do MP, onde eu estou, porque o meu plano de carreira é a cada dois anos e sobe, no mínimo, 20%. Então, é 20% dos servidores sobem de plano a cada dois anos. No do TJ, pelo que eu vi, é 50%. E tem, acho que intersiste é um ano. Então, a cada um ano, 50% pode subir de plano. Então, é muito mais fácil se chegar ao final da carreira com um salário final ali maior, que eu acho que, se eu não me engano, para oficial, deve ser de 4.700 até uns 8.000, 9.000, tá? Basicamente, você vai entrar ganhando hoje, porque o oficial de justiça tem os 4.700, tem o auxílio-condução e o risco de vida, né? Você vai entrar ganhando aí praticamente uns 8.000 reais, tá? E tem outra questão, o que eu não tenho. Eu sou oficial de promotoria. Eu tenho o auxílio-condução, eu tenho risco de vida. Então, o que para praticamente o salário do oficial de justiça. Só que eu sei que eles têm a questão da substituição. Quando substitui um outro servidor, ganha mais. E também tem a questão do auxílio-condução para as custas de processos pagos. Então, uma empresa, né? Uma empresa vai fazer uma citação, né? Então, ela não tem a assistência judiciária, né? Então, ela não tem direito de ganhar aquele serviço de graça. Então, quando ela vai notificar, fazer uma citação, qualquer coisa, para essa empresa, por exemplo, o oficial de justiça, ele ganha as custas de ter feito essa notificação. Então, ele ganha um valor a mais no seu salário no final do mês, tá? É pelo que eu me lembro quando eu trabalhava lá com meus colegas em Vacaria. Isso em 2010, cara. Não, perdão, eu saí... É, 2010, 2011, eu saí para o MP. Era mais ou menos uns 1.000 reais a mais, né? Uns 700 a 1.000 reais a mais no salário. Então, eu acredito que você, com o cargo de oficial de justiça, com essas auxílios-condições, vai chegar num salário tranquilo de 10.000 reais, tá bom? Então, é um ótimo salário para quem aí se formou em Direito, está querendo fazer um concurso para tribunais, para depois subir para outros concursos, tá bom? Então, essa é a oportunidade que eu vejo grande, enorme para você que é formado em Direito. Olha, agarra o oficial de justiça, estuda que está para sair a qualquer momento, aprova o plano de carreira, eu acho que já sai o concurso e vamos todo mundo ser feliz conseguindo a nomeação, tá bom? Então, até para quem está estudando aí para analista do MP, tá? Então, é uma oportunidade, tá? Inclusive, o cargo também deve existir, o cargo de analista do TJ. Então, vai na sequência, analista, analista do TJ e oficial de justiça, analista do TJ. Agora, para você que está triste, pensou que eu não ia falar de oportunidade, vou falar de oportunidade para você que está triste também, porque não vai poder fazer o concurso de oficial de justiça do TJRS. Porque o desembargador falou, então, que a defasagem de servidores é na ordem de 3 mil servidores. Ok, isso, então, nos leva a crer que o quê? Ele está aguardando também para fazer o nosso tão famoso concurso de técnico-judiciário, que foi o concurso que eu entrei, tá? O concurso de técnico-judiciário do TJRS, que eu entrei lá em 2007, tá? Também muito concorrido, esse sim, como foi esse segundo grau, então a gente espera uma concorrência de 50, 70 mil. Só que a novidade boa e grande é que essa defasagem de 3 mil servidores e com a validade de 2 anos mais 2 anos, eu agarraria esse concurso como concurso que eu quero passar. Não é um salário alto, mas não é um salário baixo. Então, o inicial é 3.800, tá? E vai subindo na carreira até chegar a, acho que, 6, 7 mil reais, tá? Pela tabela do plano de carreira que está para ser aprovado. Mas tem outras coisas. Eu trabalhei lá no TJ e a gente tem a questão assim, depende da comarca que você for, que você for trabalhar, pequenininha, são nomeados, por exemplo, 4, 5 servidores para fazer as audiências do Juizado Especial Cível. Que é aquele lá, tipo as pequenas causas, que as pessoas vão lá, conversam, se acertam, tem um juiz leigo lá, você digita e faz o termo de audiência. Quem trabalha, normalmente é uma vez por semana ou duas vezes por semana que são feitas essas audiências. Quem trabalha nessas audiências ganha um adicional de 20% sobre o salário. Então, o salário já passa de 3.800, mais 20% aí, vai dar uns 700, 800 reais a mais do teu salário, tá? Então, essa é uma possibilidade grande aí que você, assumindo que com o tempo ali você vai conseguir esse adicional. Então, a gente já vê um plus nesse salário. A questão da promoção que eu falei, é muito mais fácil progredir na carreira. Então, você vai conseguir chegar a um patamar melhor, tá? Com mais facilidade do que no Ministério Público. Essa eu vejo uma grande vantagem aí do TJRS quanto ao concurso do MPRS para futuro, tá? E a questão do número, é gritante. No MP, acho que nós vamos ter um número de chamada aí perto de uns 200 técnicos, tá? Muito perto disso, talvez um pouco mais, um pouco menos. Talvez um pouco mais por causa do salário que é um pouco reduzido, então vai chamar um pouco mais. Mas, gira nesse torno. Agora, TJ, o que eu fiz, que eu agarrei a oportunidade da minha vida, eu queria sair do banco, tá? Eu trabalhava no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E banco, assim, é ótimo pra iniciar, mas eu não vi a vida inteira trabalhando em banco. Então, pra mim foi a oportunidade da vida, porque eu vi no concurso de judiciário, no TJRS, a oportunidade de eu entrar nos tribunais. Porque eu fiz o primeiro concurso de oficial ajudante, que é um cargo intermediário, que não existe mais. E acabei ficando na posição 400, de 12 mil inscritos. E daí eu vi que iria sair esse concurso do técnico judiciário, oficial escrevente anterior. E que ali eles nomeariam, no último concurso, tinham nomeado quase 2 mil pessoas. Isso lá em 2007 que eu entrei. Então eu fiz o concurso de 2005. Tinha nomeado 2 mil pessoas no concurso anterior. E quando eu fiz o meu concurso esse, eu disse, ah, vai dar bastante inscrito. Mas se eu ficar entre os mil primeiro, eu vou ser chamado. Essa foi a minha tática de guerra. E eu me programei pra isso. Eu vou fazer esse concurso, vou estudar. Estudei 4 meses, olha, estudei 5 horas, no mínimo, todo dia. Final de semana era 8, 10 horas. Era o que eu estudava. Trabalhava no banco, chegava em casa e estudava. E me programei pra passar nesse concurso entre os mil primeiros. Eu queria tirar a melhor nota possível. Estudei muito, estudei muito. Consegui ficar na posição 462. Exatamente, 462. Demorou um ano e nove meses pra me chamarem da homologação até me chamarem pra assumir o cargo de técnico judiciário do TJRS. Então, eu consegui ali ser aprovado. Eu consegui ali achar um porto seguro aí. Trabalhar numa área que eu gosto. Olha, o tribunal é muito bom trabalhar. Tem bastante serviço. Isso é verdade. Tem bastante serviço. Mas, comparado com o banco, por exemplo, que tem muito estresse, eu acho muito bom trabalhar no TJ, né? Eu acho muito legal pra sociedade. Você presta um serviço muito bom também. É show de bola. Eu acho que você que for entrar no Tribunal de Justiça, ser técnico judiciário ou ser o Tribunal de Justiça, ser analista, seja o que for, você está muito bem servido num lugar que você vai trabalhar com alegria, com contentamento. Eu me vejo 5 anos lá feliz. Eu saí pra ganhar um salário maior, mas não porque eu não gostasse de fazer o que eu fazia. É a mesma situação que eu estou hoje. Eu sou oficial do Ministério Público, hoje eu faço concurso Polícia Federal, editor, mas não porque eu não gosto do que eu faço, porque eu gosto muito, tenho muito prazer em ser oficial do Ministério Público. Apenas tento aí buscar algo maior até pra futuro da minha família e tudo. Então, essa é a minha dica. Olha só. Eu fiquei, eu fiz, naquele concurso meu, no outro tinha chamado 2 mil vagas, no meu chamaram também 1.800. No outro concurso também chamaram 1.500 vagas. Então, é um concurso, eu digo assim, se esse concurso chamar pouca gente, vai chamar 1.500. Então, qual concurso de tribunal que vai chamar tanta gente? É difícil, com salário ainda atrativo, 3.860, é difícil. Então, eu vejo muito boa oportunidade. Claro, tem gente que estuda pra tribunais federais, aí o salário é um pouco maior, só que as vagas também dependem, são menores. Então, eu acho muito legal você, daqui a pouco entra no Tribunal de Justiça, continue estudando para o Ministério, para os concursos federais, né, de técnico, daqui a pouco passa no outro concurso, dá a vaga e assim a gente vai tendo essa rotatividade, né, que alguns se encontram e ficam pra sempre no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem muitos amigos que estão felizes ali com o salário, contentes e vão se aposentar ali, né, e a vida segue porque se encontraram no que queriam fazer e estão felizes com o salário. E tem outros que às vezes não vão, passam no próprio TJ pra ser oficial, passam no TJ pra ser analista, por exemplo, ou passam até pra ser juiz, né, que estão numa carreira aí de ser juízes, promotores, então a fila anda, né, a fila de concurso é assim. Então, fica a dica da oportunidade, eu sei que foi um vídeo mais longo, mas porque eu quero que você entenda que essa é uma oportunidade, as oportunidades não aparecem toda hora e essa vai aparecer, porque assim, não tem como, a defasagem é 3 mil servidores, eu sei porque faz tempo mesmo que não há nomeação, não há esse concurso de oficial escrevente ou técnico de justiça, não tem, então tá sendo esperado o plano de carreira e posterior vai haver o concurso, não sei quanto tempo, mas vai haver, então é um concurso que você pode focar, daqui a pouco, a gente não quer jogar todos os assistentes nele, mas guarda um tempo pra estudar, você que tava estudando em profissão de justiça já tem uma grande quantidade de conteúdo já assimilado sobre esse concurso, então guarda ele e faz, tá? Eu tô dando a dica aqui e muitos, assim ó, o que acontece, o que a gente fala pras pessoas, 95% das pessoas escutam e não põem em prática aquilo que a gente falou, aquela dica que a gente deu, tem 5% das pessoas que pegam isso e dão o clique e diz não, essa é a minha vez, eu acho que eu entendi o que ele falou, é realmente se eu praticar isso aqui, eu vou praticar isso aqui, vai ser diferente. E isso aqui que eu tô falando pra você é uma oportunidade, tá? Então, se você for uma das 5% das pessoas que escutarem isso e direcionarem e tiverem a coragem de encarar esse concurso, você tem 95% pra mim de chance de ser um dos aprovados nomeados nesse concurso TJRS, tá bom? E depois que você for aprovado, pode voltar aqui no canal e mandar um e-mail aqui, uma foto lá da nomeação, da posse no TJ, que a gente vai ficar muito feliz. Eu fico muito feliz com as pessoas sendo nomeadas, sendo aprovadas, porque eu já tive toda essa sensação de ir lá no TJ, no prédio, cara, que emoção que tu é, assim, tu ser chamado ali pra escolher a comarca que você vai assumir, sabe? É um ambiente bem legal, eu chamo, por exemplo, 100 vagas, daí vai 100 pessoas, eu chamo um pouco mais, 120 pra escolher 100 vagas, aí tu chega lá, vai por ordem, você tá esperando a tua hora de chamar, de ver qual cidade que você vai, naquele ambiente todo novo, um prédio lindo, maravilhoso que tem lá, eu não me lembro quem que veio, se foi o desembargador chefe que veio falar do serviço, de como que era trabalhando no TJ, cara, tu se sente realmente importante quando, naquele momento, realizando um sonho da tua vida. Eu realizei, trabalhei 5 anos, fui muito feliz no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um lugar maravilhoso pra trabalhar e como eu sou muito feliz no Ministério Público do Rio Grande do Sul também. Tá bom? Um grande abraço, eu quero pedir pra você novamente, se inscreva no canal, não porque... Ah, não, não, se inscreva no canal porque tem coisa legal, pra você não perder algo importante, pra você não perder notícia de concurso, eu tenho toda sexta-feira o Mr. M News com notícias de concurso que estão abrindo, essa notícia vai também, mas em forma resumida, pro Mr. M News. Quando tem alguma coisa importante que eu acho que tem que frisar, eu faço um vídeo de algum tempo maior pra que você não perca. E quando... E as outras notícias de concursos, eu coloco toda sexta-feira sobre o que tá abrindo, o que tá saindo. A gente tem também sexta-feira, das 10 às 2 da manhã, eu faço o Estude Comigo, Mr. M, né? Estude Com o Mr. M, que é o que que acontece. Na verdade, não é aula, mas é um momento onde a gente forma um grupo ali de 50 pessoas. Hoje estamos nessa faixa de 20 a 50 pessoas que se juntam ali, eu falo 10 minutos sobre dicas, sobre o que que eu acho, o que que eu tô planejando. E a gente estuda uma hora, cada um estuda seu material, eu fico uma hora ali estudando. Depois dessa uma hora que a gente cronometra, a gente conversa mais 10 minutos, intervalinho de dica, estuda mais uma hora e nós vamos fazer aí 4 horas líquidas nessa sexta-feira próxima agora, dia 18 de junho, é isso aí, dia 18 de junho. Então a gente vai estudar das 10 às 2 da manhã, quem quer ficar comigo das 10 até meia-noite fica, quem quer ficar até 1, 2 horas fica, né? Tá aberto, tá ali aberta a live e a gente tá ali trocando ideia e conversando, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, Deus no controle sempre e se inscreva.